Olá, gente! Nesse vídeo a gente vai falar sobre a criação de repertório. Você que é músico iniciante e está montando o seu primeiro repertório. Você, às vezes, não tem experiência, você vai pegar as músicas que você sabe tocar, as músicas que você conhece, e você vai colocar no repertório. E assim você monta o repertório e vai tocar. Ok. Só que essa escolha nem sempre funciona dessa forma. A escolha do repertório tem que tocar aquilo que o povo, aqueles estilos que sejam dançantes, que sejam legais, que sejam embalados para você poder animar as pessoas. Com o tempo, você tocando, você vai descobrir isso. Você vai aprender que o repertório exige escolhas das músicas certas. Então, não é dessa forma que você vai fazer, porque eu conheço essa música, porque eu sei tocar essa, eu vou colocar aqui. Não é dessa forma que você tem que analisar a questão. Você tem que pegar as músicas que realmente sejam músicas legais, dançantes, embaladas para o bailão. Então, você pode até analisar o que as pessoas estão tocando no baile. Você vai num baile de uma banda que já está há muito tempo no mercado, e você vai num baile e você já pode ver que música eles estão tocando. Por ali você já tem uma noção do que você pode escolher. Eu diria até para você ir num baile e anota, faz a música do começo ao final. Você vai ter já uma seleção mais ou menos numa prévia do que o pessoal, né? Vai ter um repertório que a banda está tocando, né? Então, é legal. É uma opção também. Mas se não, você vai ter que ir colocando, né? Sempre assim, na sequência, você vai colocar. Você vai geralmente, as músicas são colocadas geralmente de três em três, né? Ou às vezes três, às vezes duas, né? Mas geralmente emendado, você emenda as músicas, não pode parar. Então, você procura colocar a primeira, você faz três músicas, né? A primeira das três, procura colocá-la, a primeira sempre mais embalada, né? A segunda e a terceira, não que elas não têm que ser, elas têm que ser também. Mas se a primeira é embalada, o pessoal já começa a dançar, já enche a sala, depois a segunda e a terceira já entram no embalo e continuam. Então, isso é legal. O senhor, então, adomeia-se. A do meio é um pouquinho mais lenta, mas a terceira volta de novo com tudo. Isso segura o pessoal dançando, as três músicas. Porque eu já vi muitos bailes que as pessoas, às vezes, começam com uma música mais lentinha, a segunda melhora, isso não é legal. Quando você começa a música, o pessoal tem que sair dançando, né? Então, esse é o esquema que tem que puxar. Na primeira música das três, sempre tem que ser a top, tá? Ou das duas, né? Você vai tocar um shot, tem que ser legal. Claro que no andamento da coisa, sempre você vai, no andamento dos bailes, você vai pegando uma experiência, vai vendo qual música se encaixa melhor, né? Mas se você quiser já ir certo, né? Uma dica que eu já fiz isso, né? De ir no baile e escutar todas as músicas que a banda toca, né? Aí você faz o teu repertório, você vai aprender, porque não sabe, você vai aprender. Claro, sempre não vai copiar 100% o repertório, vai mudar, vai ter aquelas que você gosta também, que nem eu disse. Aí você vai intercalando aí no meio, né? E vai fazendo. Então, essa é uma forma de animar. Porque você é um músico, você era responsável em levar animação para as pessoas, né? Segurar as pessoas dançando. Porque é muito ruim. Quando você está tocando, as pessoas não estão nem aí para a tua música, não estão prestando atenção, não estão dançando, né? Então, é sinal que alguma coisa está de errado, né? Quem já toca há muito tempo, a pessoa já tem essa experiência, né? Isso não precisa nem falar, a pessoa já sabe. Mas quem está iniciando, o nosso canal aqui é justamente para quem está iniciando, quem não tem essa experiência, né? Então, é legal essa dica. Às vezes a pessoa não sabe, nem passa pela cabeça, né? Dessas coisas, mas isso funciona muito bem. O repertório tem que ser muito bem elaborado, né? E aí sim, tá? Outra coisa, músicas cantadas e músicas tocadas, né? Aqui no Sul, se usa muito as bandinhas orquestradas, né? Então, é bom ter bastante mistura, né? Sempre ter uma música cantada, música orquestrada, misturar isso, né? Ah, pode ter uma seleção lá com três músicas orquestradas, ok? Alguns momentos assim, né? Mas não colocar demais, né? E diversificar, né? Você vai fazer um repertório, você tem que ter uma variedade de música. Não pode ter muito de uma, muito de outra, né? Isso é o básico do repertório. Hoje em dia se usa muito aqueles medli, né? Que é os popuri, né? Como a gente fala, né? Hoje em dia tá muito na moda eles fazerem isso, tá? Tocar só um verso da música até o refrão e já entra na outra, já entra na outra. Isso tem muito, o pessoal tá fazendo bastante isso. É legal. E é o momento, né? É o momento que as próprias redes sociais mesmo, a gente... Às vezes não para pra ouvir uma música inteira. A gente ouve um pedacinho e vai pra outra. E no baile não é muito diferente. As pessoas já estão acostumadas com isso, já estão na mente da pessoa, né? Então, se não toca a música inteira, toca um pedaço, já vai pra outra, já vai pra outra e assim vai indo. Então hoje tá muito comum fazer isso. Então, intercalar bastante, né? Depende da região que você mora. Não dá pra falar em estilos, né? Porque aqui no sul é um estilo, né? Se você mora em São Paulo já é outro estilo. Cada lugar tem que se adaptar com a realidade que é lá, né? Escolher os estilos. Por isso que eu digo, nada melhor que você ir num baile da tua região e observar o que a banda tá tocando. Aí não tem erro. Aí você já vai ter uma noção. É uma banda que já esteja há tempo no mercado, né? Você já sabe que vai tocar algo bem... Que é no mesmo estilo que você toca, né? Aí você pode já preparar um repertório que você pode ter certeza que vai dar certinho. Ok, gente? Algumas dicas aí que a gente passa aí pro pessoal que tá iniciando aí. Valeu!